e aí pessoal tudo bem estamos aqui com o lançamento da da fra a next um novo motor de 278 centímetros cúbicos a next 300 alcança 27 cavalos a 7.900 rotações por minuto e 2,65 kgfm a 6.500 rotações por minuto conjunto de suspensão com garfo telescópico na dianteira e braço mono amortecido na traseira absorve as irregularidades do solo e se mostra firme dando confiança para o piloto entrar nas curvas uma novidade da next 300 está um sistema de freios combinados ao acionar o freio traseiro o dianteiro também entra em ação o freio dianteiro ainda pode ser regulado em quatro níveis andando na cidade a next 300 que utiliza somente gasolina teve média de 24 km por litro a dafra apresenta uma moto crescida e aperfeiçoada buscando segurar quem já gosta do modelo e atingir um público maior a jogar pelo teste a next 300 tem qualidades para alcançar tal feito e aí